Você é viajante aí, cara? Agora cidades desertas, né? Viemos pra conhecer as prainhas, mas... Tá tudo fechado, né? É... Cidade... Cidade... Cenários de cidades desertas. A gente vivia no sul, mas agora a gente é dessa Kombi aí, ó. O endereço nosso é a placa dela. Por isso a gente parou aqui, né? Tão mandando ficar em casa, a gente ficou aqui. Aham, tamo fazendo um almocinho agora. Sim. É.